Olá, gente. Hoje eu estive na Assembleia de Professores da Rede Municipal e Estadual. Essa Assembleia decidiu pela manutenção da greve. E é muito importante que o conjunto da sociedade entenda o que está acontecendo com a escola pública no Rio de Janeiro e possa defender a causa desses educadores. Porque essa greve não mexe com o interesse apenas de quem está em sala de aula, ou de quem é funcionário, ou de quem é pai ou aluno da escola pública. E sim de todos aqueles que defendem uma escola pública de qualidade, porque isso é fundamental para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Esses professores que estão em greve no Rio estão defendendo que eles têm um terço do seu tempo de planejamento para que eles possam preparar melhor a aula, preparar melhor o curso. Estão defendendo que tem um 20% de reajuste, que é aquilo que o governador Sérgio Cabral prometeu em carta pública aos professores no início do seu primeiro governo. Se não tiverem esses 20%, continuam tendo perdas salariais acumuladas. Estão desejando que tenham autonomia pedagógica para decidir como ensinar, o que ensinar, e não seguindo cartilhas feitas por fundações que não conhecem o dia a dia das escolas, nem dos bairros onde essas escolas existem e têm ali a sua vida e a sua existência. Os professores estão querendo eleição direta, para que possam ter democracia dentro da escola. É inconcebível, mas hoje, em pleno século XXI, nas escolas públicas, não há eleição direta para diretor de escola. Então, é uma pauta que, se nós olharmos com calma, veremos que ela é absolutamente injusta. E esses professores estão lutando por uma educação pública de qualidade e não lutando por privilégio. O desrespeito do governo e a forma autoritária com quem vêm sendo tratados empurrou esses professores a fazerem essa greve. É muito importante que o conjunto da sociedade conheça a história do sindicato que está na luta, conheça a pauta reivindicatória, conheça o que está em jogo. Não é privilégio, não é uma ação pouco importante ou radicalizada sem razão. A greve hoje é fruto da falta de diálogo, da falta de um projeto coerente por parte do poder público. Eu apoio integralmente a luta dos professores da rede municipal e estadual. Estive hoje na Assembleia e estarei do lado deles, defendendo aqui na Assembleia, onde quer que esteja. Obrigado. 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 Obrigado.